Olá, meus amigos! Nesse vídeo vocês não vão ver nenhuma viagem, nenhum passeio. Eu vou mostrar para vocês um evento de cunho social que é feito por motociclistas todo ano em Goiânia. É uma doação de sangue ao som de rock, que é o nome do evento. É uma junção de motociclistas, de motoclubes, motociclistas independentes, que vão ao HGG, que é o Hospital Geral de Goiânia, e dão o sangue. Muito mais que andar de moto e que viajar de moto, é importante também esse cunho social que a gente pode fazer em prol da sociedade. O vídeo está aí, eu espero que vocês gostem. Essa era a entrada do HGG, cheio de motos na porta, muita gente conversando, inclusive tinha até o pessoal do giro da Polícia Militar. Uma moto com sidecar, muito difícil por aqui. Olha a turma aí. E frente ao palco, uma moto. Banda Goiânia, de primeiríssima qualidade. Pessoal assistindo. Os motociclistas e os coletores do São Carlos Cruz. Esse aí fazendo a sua doação. Meu amigo Ervilha, passando pelo protocolo. E na porta, depois que eles já doaram sangue, a turma, com certeza, valeu demais, gente. Prova de que o motociclismo é muito mais do que só ter moto e andar de moto. Então, meus amigos, estiveram comigo lá no HGG, vendo a turma do ar-sangue, ouvindo aquele rock and roll. Tinha um lanche. Muito mais do que a gente só ter a moto, a coisa individual. É importante a gente dividir também, mesmo com esse isolamento social e com essa pandemia, a turma compareceu em peso. Eu peço que se inscrevam no canal. Num próximo passeio, numa próxima viagem, ou até mesmo num evento como esse, vem com a gente. E aí E E